Fala Dev, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Rocketseat e esse vídeo é um dos mais esperados e um dos mais solicitados inclusive nos comentários dos vídeos anteriores. Nesse vídeo nós vamos conversar e também implementar na prática mapa e localização em tempo real no React Native. Então se você é uma dessas pessoas e estava esperando por um conteúdo como esse, coloca aqui nos comentários para eu saber e também já deixa aqui nos comentários sugestões de próximos temas porque eu sempre venho aqui e vejo os comentários para ver o que a galera está pedindo. Fechado? Então bora para o código. Então vamos lá, para a gente começar, a gente vai começar criando o nosso projeto. A gente vai fazer tudo do zero para fazer tudo desde o início juntos, tá? Então vamos lá, eu vou começar criando o nosso projeto e eu vou criar o nosso projeto utilizando o Expo. Então eu vou utilizar aqui o npx, create expo app e eu vou chamar o nome do projeto de rnmaps. Eu vou passar essa flag aqui de template porque quando eu der enter, aí ele vai aparecer as opções que a gente tem para criar um projeto React Native utilizando o Expo. Eu vou utilizar essa opção aqui que é criar um projeto em branco com o TypeScript já configurado. Eu vou dar um enter aqui e aí a gente espera ele criar então o projeto para a gente. E beleza, então o projeto foi criado. Eu vou acessar aqui a pasta do projeto e vou abrir aqui o nosso projeto no VS Code. Antes de executar a nossa aplicação, já estou até com o emulador aqui aberto do lado, mas antes vamos organizar aqui um pouco da nossa aplicação. Eu não vou me preocupar aqui com estrutura de pasta, arquivo, com arquitetura, não vou me preocupar com isso para a gente poder focar na parte de mapa e de localização, mas eu vou dar uma organizada aqui nesse arquivo. Vou começar separando aqui a estilização. Eu vou criar um novo arquivo aqui na raiz mesmo chamado styles.ts e eu vou remover daqui e vou trazer para cá, para dentro desse arquivo. Eu vou fazer a importação aqui do stylesheet vindo de dentro do React Native e vou fazer aqui a exportação desse styles para a gente poder utilizar ele aqui. Inclusive, eu volto para cá e vou fazer aqui a importação dele. Eu não vou usar texto, não vou usar status bar também, então eu vou remover aqui as importações que eu não estou utilizando e beleza. A princípio, é isso que a gente precisa, tá? Mas ainda antes de executar a nossa aplicação, também vamos aproveitar para já fazer a instalação das bibliotecas que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar duas bibliotecas, tá? A primeira biblioteca que a gente vai fazer a instalação aqui na nossa aplicação é do Expo Location. Essa biblioteca, a gente vai utilizar ela para lidar com a localização, para conseguir obter, então, a localização do dispositivo do usuário. Então, vamos começar fazendo a instalação dela aqui. Então, eu estou aqui na documentação do próprio Expo, para poder aqui pegar a instrução de instalação do Expo Location. Vou voltar aqui para o meu terminal e vou fazer, então, a instalação com npx expo install expo tracinho location. Vamos dar Enter aqui e a gente espera ele terminar de fazer a instalação. É uma instalação bem rápida, olha, ele já terminou. Vou limpar o terminal para a gente poder ir para a próxima biblioteca que a gente vai utilizar, que é o Map View. Essa biblioteca, a gente vai utilizar ela para poder exibir o mapa, poder manipular o mapa aí na nossa aplicação. Então, vamos copiar aqui também a instalação. A gente poder fazer a instalação com npx expo install do React Native Maps. Vou dar um Enter e aí também a gente espera ele terminar de fazer a instalação dessa biblioteca. E beleza, então a gente fez a instalação de duas bibliotecas. Expo Location, para a gente obter os dados de localização do usuário. E o Map View, para a gente exibir os mapas e poder manipular o mapa aí na nossa aplicação. Vou limpar o terminal, agora a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente pode executar a nossa aplicação. Vou executar aqui a nossa aplicação com o Expo Start. E eu vou usar aqui o Android, então vou apertar aqui a letra A para poder executar aqui a aplicação no Android. E aí a gente aguarda e ele vai começar aqui a carregar para a gente a nossa aplicação. Inclusive, a nossa aplicação não tem conteúdo nenhum. Então, ela vai ficar com uma tela branca quando ela terminar de carregar. E não tem problema, até porque a gente vai colocar um mapa para aparecer ali daqui a pouco. Mas, por enquanto, ela está com uma interface branca. Inclusive, se eu vier aqui, por exemplo, no arquivo de styles e trocar aqui esse background color de branco, trocar para vermelho. Olha só. A tela ficou vermelha, mas eu vou deixar branco. Foi só mesmo para mostrar para você que a nossa interface, ela sim está sendo carregada aqui. Beleza? Então, perfeito. A gente já tem tudo o que a gente precisa para começar a implementar a localização. Primeiro ponto que a gente precisa implementar é obter a permissão do usuário para poder, então, acessar a localização. E, então, vamos começar fazendo a importação aqui do Expo Location. E eu vou importar aqui o Request For Ground Permission Async. Então, eu vou utilizar aqui essa função para, então, obter, perguntar para o usuário, pedir para o usuário permissão para acessar, então, a localização. Vou criá-la como uma função assíncrona, porque, como você pode perceber, a gente tem aqui o método assíncrono. Eu vou chamar essa função aqui de Request Location Permission. Vou chamar a função com esse nome aqui. E aqui a gente vai utilizar, então, o nosso Request For Ground Permissions Async. Aqui a gente consegue, inclusive, desestruturar. E aqui eu vou usar o await para aguardar, então. Mas aqui a gente consegue desestruturar algumas coisas interessantes, como o status. Mas o que mais me interessa aqui é essa daqui, se, de fato, o usuário tem permissão para poder, então, acessar a localização. Bom, aqui eu posso até usar aqui para fazer uma verificação, para saber, então, se o usuário concedeu a permissão. Aqui é um valor booleano, está vendo? Indicado para poder saber se o usuário, então, concedeu a permissão para obter aí os dados da localização. Eu vou fazer o seguinte. Tem um outro método que a gente pode aqui utilizar, que é o GetCurrentPositionAsync. Esse daqui é para a gente, então, obter a localização do usuário. Então, se está autorizado, então eu posso utilizar esse método aqui. Inclusive, aqui você pode passar um objeto com algumas configurações, mas a gente não vai precisar. Ele também é assíncrono. A gente pode perceber aqui até na declaração do nome dele. E aqui eu vou, então, criar um CurrentPosition. Recuperando, então, aqui do GetCurrentPositionAsync. Perfeito? Eu também vou aproveitar e vou anotar a posição atual em um estado. Até para a gente conseguir carregar o endereço padrão, digamos assim, ou a posição padrão no mapa daqui a pouco. Então, eu vou fazer aqui a criação desse estado. Eu vou chamar ele de Location. Location, vamos criar aqui, const. Location. Set. Location. E aqui a gente vai usar o UseState. Vou fazer aqui o AutoImport. E eu vou colocar, ele vai começar como nulo. Eu gosto de deixar as importações do UseState aqui no topo. Vou deixar, então, ele aqui com o valor padrão nulo. Mas eu quero também poder tipar aqui a minha localização com todas as propriedades, os atributos que uma localização tem. Como longitude, altitude e assim por diante. A gente pode obter aqui um Object, ou melhor, um LocationObject. E aí a gente pode usar aqui, para também definir a tipagem desse nosso estado, que pode ser um LocationObject, ou ele pode ser nulo. Perfeito? E aí a gente, então, pode usar aqui e guardar nesse estado a posição atual, que a gente vai usar ela daqui a pouco, para carregar aí a região inicial do nosso mapa, para poder mostrar onde a pessoa está, qual é a localização do usuário. Mas aqui eu já posso te mostrar o seguinte, vou dar um Console.log nesse CurrentPosition, para a gente ver no terminal, quais informações, então, a gente vai conseguir obter da localização do usuário, se de fato a gente está pegando essas informações. Eu vou colocar aqui como localização atual, para poder te mostrar isso aparecendo ali no nosso terminal. Perfeito, agora vamos, então, usar essa função, e a gente pode usar essa função aqui, em um UseEffect. Então, no momento que a nossa interface for renderizada, assim que renderizada, a gente pode chamar, então, pelo método aqui, que solicita, então, a permissão para obter a localização. Olha só, quando eu salvo, ele já aparece aqui, essa caixa de diálogo, onde ele está me perguntando aqui, se eu quero conceder acesso à localização desse dispositivo. E aí eu tenho algumas opções, como eu posso mostrar aqui de forma precisa, de forma aproximada, eu vou deixar de forma precisa. Eu posso autorizar enquanto estou usando o app, somente desta vez, ou não autorizar. Eu vou escolher essa opção de autorizar enquanto eu estou utilizando o app, sem problema. Perfeito? E aí, se a gente abrir aqui o terminal, olha só que massa, a gente já tem aqui os dados de localização do usuário. Está aqui. Então, olha só, a gente tem, por exemplo, altitude, tem aqui a latitude, longitude. Então, a gente tem essas informações que fazem parte da localização do usuário sendo recuperadas. Eu vou tirar esse console.log, eu só utilizei ele para poder mostrar para você que isso está sendo retornado. E aí a gente está aguardando aqui nesse estado, beleza? Bom, de onde está vindo essa localização? Essa localização está vindo de uma localização padrão aqui do meu emulador, do emulador que eu estou utilizando aqui do Android. Mas a gente consegue também visualizar, manipular essa localização. A gente consegue simular a posição do usuário no mapa. É uma ferramenta super legal até para a gente testar a implementação dos mapas na nossa aplicação. E essa ferramenta também vai estar disponível ali para o iOS também. Só que a ferramenta não tem o mesmo visual no iOS, mas aqui eu vou mostrar no Android. Mas no iOS você vai conseguir também alterar e simular a posição do usuário. Só não vai ser exatamente a mesma ferramenta. É uma caixinha menor. Ali você só tem as opções de colocar longitude, latitude, enfim. Mas aqui a gente tem no Android, olha só, clicando aqui nos três pontinhos, a gente tem aqui várias opções do emulador que a gente consegue acessar. Mas o que interessa para a gente agora é essa opção aqui de location. E aqui em localização a gente tem um mapa. A gente pode navegar nesse mapa, olha só. Consigo aumentar o zoom, diminuir o zoom. E o legal é que aqui eu consigo colocar aqui do lado salvar localizações. Eu até só tenho uma salva aqui, eu vou deletar ela para a gente ter tudo zerado. E eu vou procurar por uma localização. Por exemplo, vou procurar aqui pela localização, vou pegar aqui Times Square. Vou pegar essa localização aqui e ele vai então indicar para mim aqui, está vendo? Mas eu consigo também andar no mapa e vamos supor que eu quero esse ponto aqui. Se eu clicar, perceba que o pininho veio para cá, tá? Ou você pode vir por aqui e procurar, por exemplo, Top of the Rock. Porque esse prédio aqui é um prédio bem legal. Vou deixar ele selecionado aqui. E está vendo que aqui ele me mostra, está vendo? Aqui embaixo também detalhes desse endereço. Ele mostra aqui também as coordenadas. E o legal é que você pode clicar aqui em Save Point. E aí você pode salvar esse endereço nessa listinha aqui. As você queira utilizar para fazer os seus testes. Ou reutilizar esses endereços. Aqui você pode colocar um nome. Por exemplo, vou pôr aqui Top of the Rock. E você consegue também colocar aqui, ou melhor, visualizar aqui o endereço. Você também consegue ver aqui a latitude e a longitude. E caso você precisar, dá para acrescentar alguma descrição. Dando OK, ele fica salvo aqui o endereço. Está vendo? Eu vou pegar aqui outro endereço. Deixa eu andar por aqui. Vamos pegar aqui o endereço, por exemplo, desse Grant Central. Vou clicar aqui. Vou pegar esse endereço. E aí eu vou salvar ele. Como Grant Central. Vamos usar esse endereço como teste. Claro. Daí você pode usar os seus endereços aí. De acordo com o teste que você quiser fazer. Beleza. Está vendo? Eu tenho dois endereços. Se eu troco aqui, eu estou andando no mapa. Beleza? Então a gente tem esses endereços aqui. E aqui você tem essa opção de Set Location. Está vendo? Se eu trocar por aqui e colocar um Set Location. Então você tem essa opção de definir a localização do teu mapa. Mas vamos utilizar agora o próprio mapa para poder exibir essa informação no dispositivo aqui. Na nossa aplicação. E não no terminal como a gente estava fazendo. Então para isso a gente pode fazer a importação aqui do Map View. E aí a gente pode utilizar aqui o Map View aqui embaixo. Para poder então renderizar aqui o nosso mapa. Eu vou definir aqui para ele também uma estilização. Eu vou chamar de Map somente. Não existe ainda essa estilização aqui dentro. Então eu vou acessar aqui e vou acrescentar o Map. Aqui eu vou pôr. Além do... Se eu colocar só o Flex de 1. Percebe que ele se perde ali. Não consegue exibir o mapa. Então eu vou colocar também uma largura de 100%. Aí o mapa vai aparecer. Tá bom? Olha lá. A gente já tem então o nosso mapa aparecendo. Mas ainda ele está aparecendo bem geralzão. Ele não está aparecendo exatamente onde a gente está. É aí que a gente vai juntar então o Expo Location com o nosso Map View. A gente vai utilizar inclusive essa localização aqui para o nosso mapa. Eu vou colocar aqui entre chaves. Porque eu quero saber o seguinte. Olha, se tem localização, então eu vou utilizar o mapa. Porque lembrando que no nosso caso aqui ele pode começar como nulo, né? E aqui a gente pode definir um Initial Region. E aqui a gente pode definir então qual que é a região inicial desse nosso mapa. E para definir aqui a gente passa Latitude. E aí a gente vai usar aqui o nosso Location, ponto. A gente tem aqui as coordenadas, ponto. E aí a gente vai pegar a Latitude. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com a Longitude. E aqui a gente vai definir o Latitude Delta. E para o Latitude Delta eu vou colocar 0.005. Isso daqui eu encontrei na documentação, tá? Essa numeração. Se eu não me engano, é o com o próximo. É fechado ali da localização, tá? E a Longitude Delta, 0.005. E aí se eu salvar, ele já vai mudar o mapa lá. Você vai perceber que ele vai apontar para algum lugar ali, ó. Deixa eu tirar o zoom, ó. Ó, tá vendo? Ele tá apontando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e tirar o zoom, ó. Ele tá apontando para um endereço aqui, que inclusive é um endereço padrão, ó. Aqui da própria Google, tá vendo? Então ele ainda não tá utilizando aquela localização que a gente definiu aqui no emulador. Mas a gente vai implementar daqui a pouco uma lógica para pegar o endereço, a localização em tempo real. Mas o fato é que a gente já tem aqui o nosso mapa sendo exibido com a localização. Mas seria legal a gente colocar um marcador ali, um pin, para mostrar onde está esse endereço, né? Então a gente pode fazer o seguinte. Aqui, ó, da própria MapView, a gente pode pegar aqui o marker e utilizar ele aqui dentro, ó, do próprio MapView. Então ao invés de fechar nela mesma, eu vou colocar aqui, ó, dentro do MapView o nosso marcador. E aqui para o nosso marcador, a gente pode passar as coordenadas. E aqui é um objeto onde a gente vai passar latitude e longitude. Aí eu posso copiar e passar para cá. Salvei, olha lá onde ele tá apontando, tá vendo? Ele tá apontando naquele ponto ali o nosso marcador. Mas vamos agora implementar uma função para ficar observando, para ficar observando quando acontece, então, alguma alteração na posição aqui da nossa localização, do nosso... Quando acontece uma alteração na localização, né? Então aqui, ó, eu vou utilizar o Watch Position Async. Ele vai ficar observando exatamente aqui a posição. E eu gosto de fazer, em vez de fazer aqui, poderia fazer no mesmo UseEffect, mas eu gosto de fazer em UseEffect separados. E eu vou, então, iniciar o nosso Listerner aqui dentro de um UseEffect. Então eu vou utilizar aqui o Watch Position Async. E aqui, ó, eu passo um objeto com algumas configurações. Eu vou passar aqui como Accurrency. E aqui eu vou passar... Vou pegar aqui, ó, LocationAccurrency ponto... Eu vou pegar essa daqui, tá? Deixa eu só ver aqui se ele fez a importação do lugar certo, tá vendo? Ele vai fazer a importação do Location Accurrency aqui de dentro do Expo Location. A próxima propriedade que a gente vai definir aqui é qual que é o intervalo. Eu vou colocar mil milissegundos. E aqui qual que é a distância também eu vou colocar como 1. Isso para definir aí a atualização. E aqui, ó, a gente consegue, então, ter uma Aron Function. E aqui a gente consegue obter os detalhes da nova posição no mapa. Da nova localização do usuário. Ele vai ficar observando quando acontece uma alteração na localização do usuário. Inclusive, eu vou colocar um Console.Log só para a gente visualizar aqui. E eu vou colocar aqui, ó, nova localização. Nova localização. Só isso. E aí eu vou colocar aqui um, vou usar o Site Location. Para a gente, então, definir aqui a nossa nova localização. Passando aqui o Response. E... Também vou colocar um Console.Log aqui para a gente ver a nova localização. Vou colocar aqui, ó, vírgula. E fica melhor. Bora testar? Então, olha só. Eu vou abrir aqui o terminal. Olha só, ele apareceu aqui, ó. Nova localização. Inclusive, eu vou deixar aqui em caixa alta. Nova localização. Para a gente ver melhor. Para a gente ver melhor. E... Aqui eu tinha tirado aquele Console.Log. Beleza. Vou até recarregar o app aqui, ó. Para a gente visualizar. Olha só. Ele agora que ele está carregando, ó. Percebe que agora ele carregou o endereço correto. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou tirar o zoom um pouco para você visualizar, ó. Que agora está em Nova York, ó. Está vendo que ele está pegando aqui, ó. O Grand Center. Eu vou mudar aqui a localização, ó. Vou clicar aqui. Eu vou mudar para esse prédio. Top of the Rock. Na hora que eu dar um Set Location. Olha lá. Mudou a localização. Está vendo? Porque agora a gente está observando quando acontece uma alteração na localização. E se eu voltar aqui para o terminal. Olha só. Ele deu o console.log de que a localização foi alterada. De que mudou a localização. Então, maravilha. Então, agora a gente tem a nossa posição mudando em tempo real. Vamos trocar aqui, ó. Eu vou acrescentar mais um. Vamos pegar aqui um outro lugar. Vamos pegar aqui esse Brian Park. Vou pôr o pinzinho aqui. Salvar esse ponto. Brian Park. Vou clicar aqui em OK. Claro. Aí você pode usar a cidade. Os endereços que você achar legal para fazer o teste. Na hora que eu der um Set Location. Olha lá. Ele mudou aqui o pin. Aqui para o Brian Park. Está vendo? Então, perfeito. Então, a gente está conseguindo visualizar a localização no mapa. E a gente está conseguindo alterar essa localização. E ver essa modificação. Essa alteração da posição sendo exibida ali no mapa em tempo real. Mas, agora, para a gente finalizar aqui com chave de ouro esse nosso conteúdo, eu quero mostrar para você como que a gente pode fazer para traçar rota aqui dentro do nosso mapa. E se liga só que maneiro que é. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos. Eu vou vir aqui em Routes. E aqui em Routes, ó. A gente consegue definir uma rota. Olha que massa. Por exemplo, eu vou pegar ali, ó, do Brian Park. Vamos pegar ali o Brian Park, que é o ponto que está. E eu quero ir... Vamos pegar ali, ó, aquele Rockefeller Center. Geralmente, ali no inverno, vira pista para a galera patinar no gelo. É onde monta aquela árvore de Natal bem gigante e famosa. Enfim. Vou selecionar aqui o Rockefeller Center. E olha só, está vendo? Ele já traçou a rota. Então, ele já fez aqui a rota. E o legal é que aqui, ó, a gente pode escolher o quão rápido vai ser, então, essa rota. E aqui a gente pode também escolher se é de carro, se é caminhando, se é pedalando. Enfim. Eu vou selecionar aqui de carro, tá? E quando eu clicar aqui, ó, em Play Route, ele vai começar, então, a fazer a simulação, então, de alguém que está percorrendo, então, fazendo esse percurso. Para ele ir um pouco mais rápido, eu vou aumentar a velocidade dele aqui, para a gente não ficar muito tempo esperando. Eu vou colocar aqui, ó, em 5x e eu vou dar um Play Route. Olha só que legal. Você vai ver que o mapa vai também se modificar em tempo real, ó. Olha só. Quando eu apertar aqui, ó, olha só que massa. A gente está visualizando ali, ele caminhando, tá vendo? Olha só. Só que percebe, tem um detalhe aqui. Vou deixar ele ir até o fim. Enquanto isso, eu vou explicar para você um detalhe que tem aqui, ó. Percebe que na hora que o pin, ele descer ali, ó, vai chegar uma hora que ele vai ficar fora da visualização do mapa, ó. Fica observando. Ele vai descendo, descendo, descendo. Olha, ele vai chegar ali perto do Madame Tussauds. E, olha, está vendo que ele vai sair, ó, da tela, ó. O ideal é o mapa meio que acompanhar o pin, né? Então, a gente precisa também fazer o mapa acompanhar o pin para a gente manter o contato visual com ali a nossa posição, onde a nossa posição está naquele momento, enfim. Ele já está indo para a reta final. Ele vai fazer a viradinha. Ele já vai fazer a viradinha e ir para a reta final. E aí, ele vai aparecer aqui de novo o pin. Por algum instante, ele ficou fora da tela, né? Porque a visualização que eu estou aqui do mapa, ele, por um momento, ficou fora. Agora, ele vai aparecer ali, ó. Ele está chegando ali no Brian Park, ó. E ele deve... Olha lá, ele aparecendo lá. Está vendo, ó? O que está acontecendo aqui, então? O nosso mapa está estático. Ele está fixo. Nosso mapa, ele está na posição que a gente definiu. Olha lá, ele terminou. Chegou ali no ponto, ó. Terminou. Legal, né? Então, olha só que massa. Até isso a gente consegue fazer a simulação aqui. Então, a gente consegue fazer a simulação de pontos simples, né? Single points e também definir rota aí para você simular dentro da aplicação. Mas, como eu estava dizendo, né? Aqui, a nossa câmera do mapa, ela está estática. Então, ela está na posição que eu escolhi. Mas, quando a gente tem esse esquema de rotas, né? Quando a gente tem o nosso pin andando, a gente quer que o mapa também acompanhe o pin para a gente sempre ter ele na tela. Então, a gente pode também manipular a câmera aqui do mapa. E para poder manipular a câmera aqui do mapa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma referência para o mapa. Olha só, useRef. Eu vou criar uma referência para o mapa aqui. Vamos criar um const mapRef. E eu vou usar aqui o mapView como aqui para o meu useRef. Beleza? Aliás, eu vou dizer que ele começa como nulo. E vou usar aqui o mapView na tipagem aqui do meu mapRef. E aqui, ó, eu vou passar, então, para o nosso mapView como referência esse mapRef. E eu posso definir, através dessa referência aqui para o meu mapa, definir, então, como que vai ser essa dinâmica e poder atualizar a câmera ali, conforme a posição da câmera, conforme o nosso pin, a localização vai se modificando. E eu vou fazer isso bem aqui, ó. Porque é aqui que a gente tem o nosso Lister, né? Que fica observando quando acontece uma alteração aí na localização. Eu vou começar tirando esse console.log, que foi só para realmente testar e te mostrar os dados ali da localização sendo capturadas em real-time, né? E agora, então, eu vou acessar a nossa referência, o nosso mapRef.current. E aqui eu coloco a interrogação, né? Porque pode ser que seja nulo. E aqui eu vou utilizar o animateCâmera. Aqui, então, eu consigo trabalhar na posição da câmera do mapa. E aqui, olha só que massa. Aqui eu posso passar, por exemplo, uma propriedade que chama essa propriedade de pitch. E aqui eu vou passar 70. E olha só que legal que vai ficar o mapa. Ele meio que coloca o mapa em perspectiva. Isso é sensacional. Muito massa, né? Já dá uma outra visualização do mapa super interessante. E aqui eu posso também definir para a propriedade center que eu quero, então, utilizar aqui as coordenadas. Então, eu quero que a câmera fique centralizada nas coordenadas atuais na minha localização. Então, se eu salvar... E agora eu vou definir aqui, olha. Para ele começar de novo. Só que eu vou fazer o seguinte. Ele está aqui no Brian Park. Eu vou definir uma rota mais curta para a gente não esperar tanto, né? Vamos pegar aqui alguma coisa conhecida aqui, olha. Empire State. Mas parece que está um pouquinho longe. Vamos pegar aqui o Summit. Vamos pegar aqui o Summit. Também um outro prédio bem famoso. Vou clicar aqui, então, do Brian Park. Vou pegar aqui, né? Do Brian Park para o Summit. Vamos adicionar aqui a rota. Acho que ele não pegou do Brian Park. Deixa eu ver. Brian Park e Summit. Summit. Beleza. Fica uma rota um pouco mais rápida. Quando eu clicar aqui em Play Rout, percebe que agora, quando ele chegar lá embaixo, a câmera vai se ajustar. Percebe? Olha só. Quando ele estiver chegando lá, então a ideia é que a câmera se ajuste. Olha só. Não ajustou. Só porque eu falei. Ai, meu Deus. Não ajustou. Vamos pausar e vamos ver aqui o porquê que ela não ajustou. Aqui está com a nossa referência. Aqui as nossas coordenadas. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu recarregar aqui a aplicação. Beleza. Ó, virou. Deixa eu dar um Play. Ah, agora foi. Então, era que tinha que recarregar aqui a aplicação, na verdade. Então, era só recarregar e boa. Quando a gente está trabalhando com referências, então, é bom atualizar. Então, só tinha faltado atualizar. Olha só. Está vendo que conforme ele vai andando. Olha só. O mapa também vai caminhando. O mapa vai mantendo o nosso pin ali, bem no centro da tela. Olha só que massa. Então, ele está chegando já lá, no Summit. E dessa forma. Sensacional, né? Dessa forma ele chegou ali no destino. Então, olha só que massa. A gente viu como utilizar aqui o Expo Location, como utilizar o Map View, né? O Expo Location para obter aí a posição em tempo real do usuário. E como que a gente pode utilizar o Map View para exibir, então, o mapa aqui na aplicação, né? E poder usar o Expo Location com o Map View juntos. E ainda como fazer essa simulação, tanto de single points, né? De definir endereços ali únicos dentro do mapa, ou como definir rota mesmo, e fazer essa simulação aí do nosso mapa aí em tempo real se modificando. E também como que a câmera ali pode ser utilizada para poder manter, então, né? O pin ali bem no centro da tela. Sensacional, né? Muito massa. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E, por favor, se você gostou, deixa o seu like, também compartilha. E também deixa aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.